A polícia civil chegou até os indivíduos graças a uma denúncia anônima que chegou até a oitava DEIC aqui de Gurupi. A equipe coordenada pelo delegado doutor Rafael Falcão chegou até os dois indivíduos que estavam transportando em um veículo dois tabletes de substância análoga à maconha e mais um terceiro pedaço da droga. Foi dada a voz de prisão em flagrante aos indivíduos que foram trazidos aqui para a delegacia de plantão da polícia civil. É importante ressaltar que a partir dessas prisões a polícia civil vai instaurar um procedimento para identificar a origem primária dos entorpecentes que muito provavelmente seriam distribuídos em pontos de venda de droga aqui na cidade de Gurupi. Após a lavratura do flagrante delito aqui na central de flagrantes os indivíduos foram encaminhados à casa de prisão provisória de Gurupi onde devem permanecer à disposição da justiça. Se condenados, podem pegar pena superior a 15 anos de prisão. O delegado responsável pelas prisões, doutor Rafael Falcão ressaltou a importância da participação da sociedade na segurança pública através das denúncias que podem ser feitas até mesmo de forma anônima para a polícia civil através do Disque Denúncias, o 197. As imagens são de Felismar Martins e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias. Jair Inocêncio